Rafael Bellini foi condenado a 49 anos de prisão sob acusação de abusar sexualmente e matar o enteado de apenas 4 anos de idade. Ele foi considerado culpado pelos crimes de homicídio qualificado e estupro de vulnerável. O crime aconteceu em 2018 na cidade de Cianorte, a 85 quilômetros de Moarama. O garoto foi socorrido pelo SAMU e deu entrada em um hospital da cidade apresentando crise compulsiva. Devido aos ferimentos diante das suspeitas de que o menino havia sido violentado, os médicos decidiram transferi-lo para o hospital Semil, em Moarama. Os exames confirmaram a violência sexual. Ele morreu depois de permanecer 3 dias internado. Foram os médicos que comunicaram o fato à polícia. O corpo da criança foi trasladado ao IML e submetido a exames detalhados que oficializaram o crime de estupro. Depois de ouvir depoimentos da família, o padraço da criança foi preso presentivamente e transferido para Curitiba. Na época, a reportagem do programa do Tatu conversou com a conselheira tutelar de Moarama sobre o caso. Foi daí que saiu o segundo passo, e o mais importante, para que pudessem chegar à conclusão do caso. Então, chegou o nosso conhecimento ontem, no final da tarde, que havia uma criança em estado grave, que teria sido trazida de outro município para cá, e que havia uma suspeita de um suposto abuso. A gente foi até o local, a gente fez o atendimento, tomou as medidas cabíveis, e agora nós estamos aguardando. E como foi o atendimento que vocês fizeram? O que vocês fazem durante? Não, como se trata de uma notícia de crime, né, enquanto a criança, mesmo que seja uma suspeita, tem que haver uma investigação. Aí foi comunicado, né, a delegacia de polícia, que está tomando as medidas cabíveis e informada ao Ministério Público. Rafael Bellini chegou a acompanhar o encaminhamento do enteado ao hospital. Segundo o levantamento feito ainda em Cianorte, no primeiro atendimento ele carregava a criança no colo. Naquele momento, os socorristas do SAMU notaram os hematomas e confirmaram a crise compulsiva. O acusado do crime segue detido em uma cela separada dos demais detentos em Curitiba por quase quatro anos. Agora, condenado, será encaminhado para uma penitenciária, onde cumprirá sua pena quase 50 anos de cadeia. Com imagens de Ana Gabriel, Alex Miranda, para o programa do Tatu. Legenda Adriana Zanotto